Pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirata aqui mais uma vez. Hoje eu vou trazer três maneiras aí, três truquezinhos da gente fazer contas mentais, tá? Se não conseguir fazer ainda assim de cabeça, pelo menos vai ser muito mais rápido do que você já fazia, tá? E também, existem várias outras técnicas, várias outras maneiras da gente conseguir fazer, tá? Tem vários macetes aí que ao longo aí dos dias eu vou colocando aqui no canal, óbvio, né? Se vocês gostaram. Se vocês gostarem agora, né? Dessas três aí. Tem uma aqui que eu gosto muito, olha só. Essa primeira aqui é a multiplicação por onze, tá vendo? Multiplicar por onze, é claro. Se eu for multiplicar um número de um algarismo só por onze, é muito tranquilo, né? É só repetir esse número duas vezes. Imagina, três vezes onze. Ah, três vezes onze é três, três. Ou seja, trinta e três. Se fosse o oito vezes onze, vai dar oito e oito, oitenta e oito, pô. Isso daí não é macete nenhum, isso daí qualquer um sabe. Mas quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o vinte e sete, tá vendo aí embaixo, ó? Vinte e sete vezes onze. Quando eu tenho isso aqui, galera, vinte e sete vezes onze, o macetezinho de você fazer mentalmente é fazer isso daqui, ó. Pego o dois, pego o sete e separo os dois. Aqui no meio eu vou colocar a soma. Dois mais sete vai dar nove. Então, ó, vinte e sete vezes onze é de cara duzentos e noventa e sete. Entendeu como é? Pego os dois números, separa eles. E aqui no meio você vai colocar a soma desses dois algarismos aí. Vamos ver aqui o próximo, olha só. É mais um exemplo, né? Agora, trinta e quatro vezes onze. Quando eu quero multiplicar trinta e quatro por onze, eu pego três, eu coloco aqui na frente. Eu pego quatro, eu coloco aqui atrás. E aqui no meio, três mais quatro, que vai dar sete. Pode conferir aí na calculadora se não vai dar isso. Ou faz aí no cantinho mesmo. Tá? Então, abriu e soma ali no meio. Só que se o número tiver aí, ó, três algarismos, tá vendo? Esse número aqui, ó, cento e trinta e dois vezes onze. Vai pegar os dois extremos, ó. O primeiro um e depois aqui o dois. Ficou meio tortinho aí, tá? Mas eu tô fazendo aqui numa mesinha digital e ainda tô pegando uma experiência nisso. Então, olha só. Eu peguei esse um aqui, peguei esse dois aqui. Agora eu somo três mais dois, que vai dar cinco. E agora eu somo um mais três, que vai dar quatro. Então, também dá pra fazer mentalmente. Cento e trinta e dois vezes onze vai dar mil quatrocentos e cinquenta e dois. É prático, né? Claro, e quando é de dois algarismos assim, vai mentalmente mesmo. Se for de três algarismos, quatro algarismos, cinco, sempre vai acontecer isso. Você vai pegar o primeiro, vai pegar o último, vai separar eles aqui, ó. Um eu coloquei aqui, o dois eu coloquei aqui. E aqui, esse quatro e o cinco, são essas combinações aqui de soma. Somei o três com dois, depois eu somo o três com um, tá? Vamos ver aqui. Ah, e se for um número um pouquinho maior, nesse caso aqui, deixa eu colocar pra você aqui na tela. Quarenta e sete vezes onze. Pelo que eu tô falando agora, o que você ia fazer? Ia pegar o quatro, ia pegar o sete, e aqui você vai somar. Aí tem um problema, né? Quando você soma quatro com sete, vai dar onze. Então, se dá onze, você vai colocar um aqui. Aí tem o tal do vai um, né? Aquele quatro lá, se transforma em cinco. Então, é cinco, um, sete, quinhentos e dezessete. Olha aí, mais uma vez. Cento e oitenta e cinco vezes onze. Cento e oitenta e cinco. O que eu falei pra vocês, ó? Pego o primeiro, e pego o último aí também. Quando você faz isso, agora eu tenho que somar. Oito mais cinco. Oito mais cinco dá treze. Então, aqui eu só vou botar três. E depois aqui, ó, um mais oito. Um mais oito dá nove. Com aquele que veio de lá, dez. Então, vem pra cá, mais um que foi, vai dar dois mil e trinta e cinco. Pessoal, também dá pra fazer de cabeça. Mais uma vez, se ainda assim você não conseguisse fazer de cabeça, dá pra ser um pouquinho mais rápido. Tá legal? Mais rápido do que o comum. Olha a próxima agora. Essa daqui eu gosto muito. Seria elevar ao quadrado a base com o final cinco. Olha, como é que eu faço isso? Olha assim. Olha aqui, ó. Coloquei esses três aqui pra vocês. Vinte e cinco ao quadrado, trinta e cinco ao quadrado, quarenta e cinco ao quadrado. Botei só esses três, claro, né? Porque é qualquer número que termina com cinco elevado ao quadrado, você pode aplicar essa técnica, esse truque. E fazer mentalmente. Se eu tenho um número que termina com cinco, ó, como todos esses daqui, eles terminam com cinco e estão sendo elevados ao quadrado. A resposta vai terminar com vinte e cinco, obrigatoriamente. A resposta vai terminar com vinte e cinco. Aqui é a mesma coisa. Mas e aqui na frente? O que eu vou ter? Olha só. Número que termina com cinco elevado ao quadrado. A resposta termina com vinte e cinco. E eu vou pegar esse carinha aqui que eu não mexi e vou multiplicar pelo seu sucessor. O sucessor de dois é três. Então, dois vezes três, seis. Direto. Tá? Vamos aqui pro do meio. Trinta e cinco ao quadrado. Eu sei que termina com vinte e cinco. Pego três e multiplico por quatro, que vai dar doze. Então, mil duzentos e vinte e cinco. Olha aqui, ó. Quarenta e cinco ao quadrado. Vai terminar com vinte e cinco. Pego quatro e multiplico pelo seu sucessor, que é cinco. Quatro vezes cinco, vinte. Então, tem aqui dois mil e vinte e cinco. Mil duzentos e vinte e cinco. Seis centos e vinte e cinco. Tá? Então, qualquer outro número. Se fosse o quinze ao quadrado. Quinze ao quadrado. Pego um, que tá na frente do cinco, né? E multiplico pelo seu sucessor. Sucessor de um é dois. Então, um vezes dois vai dar dois. Se termina com vinte e cinco. Quando eu tivesse aqui, ó, quinze ao quadrado, eu de cara já sei que é duzentos e vinte e cinco. Foi? Tá? Isso daí também é muito bacana. Dá pra gente fazer bem rapidinho. Olha aqui, ó. Quando eu falo agora de soma e subtração. Pessoal, soma e subtração. Ah, Reinaldo, isso daí qualquer um faz, poxa. Eu sei que qualquer um faz. Eu sei que você faz, que eu faço também. Qualquer pessoa é capaz de fazer a soma ou a subtração. O que eu quero dizer pra vocês é pra fazer de uma forma mais rápida. Tá vendo aqui, ó. Cento e quatorze mais noventa e oito. Não é noventa e oito que tá aí, né? Isso. Cento e quatorze mais noventa e oito. Somar, fazer essa soma aqui, todo mundo ia chegar aqui, ó, no cantinho. Cento e quatorze. Vai somar com noventa e oito. E a soma tradicional, né? Oito com quatro vai dar doze. Vai um. Dez onze. Vai mais um. Dozento e doze. Todo mundo sabe fazer, é claro. Só que eu tô te dizendo como você vai fazer mais rápido. Percebe que você somar noventa e oito é a mesma coisa que você somar cem e depois tirar dois? Olha como é que fica mais simples. Cento e quatorze mais cem, duzentos e quatorze. Menos dois, porque eu preciso compensar, vai dar duzentos e doze. Então, é de cara, ó. Tá? O que eu fiz aqui mentalmente? Eu peguei o cento e quatorze, somei cem. Mentalmente, você faz isso. Cento e quatorze mais cem, duzentos e quatorze. Só que eu não quero somar cem. Na verdade, eu quero somar noventa e oito. E noventa e oito nada mais é aqui. Cem menos dois. Então, fazer essa continha aqui na sua cabeça é mais rápida e mais prática do que você fazer essa. E é exatamente a mesma coisa. Eu só tô escrevendo os números ali de uma outra maneira. Mais aqui, ó. E se fosse agora a subtração? Eu botei soma e a subtração. E agora eu tenho cento e quatorze menos noventa e oito. Percebe que se fosse menos... Se fosse cento e quatorze menos cem, era muito mais rápido. Porque cento e quatorze menos cem vai dar catorze. Só que não é menos cem. É menos noventa e oito. Então, não vai dar catorze. Vai dar dezesseis. Tá? Então, a soma e a subtração aí, ela também é muito simples de você fazer. Porque você vai colocando esquemas aí na sua cabeça. Olha aqui, ó. Se eu faço agora... Sessenta e sete mais trinta e seis. Ora, eu vou sempre tentar aproximar qualquer um dos dois números. Poderia ser o sessenta e sete ou o trinta e seis. Eu costumo fazer com o segundo, mas você pode fazer com o primeiro também. Eu sempre arredondo pra próxima dezena. Tá? Então, eu tenho trinta e seis aqui. A próxima dezena seria quarenta. Somar quarenta ao sessenta e sete é mais fácil. E depois você tem que compensar esses quatro que você colocou aqui pra chegar no quarenta. Então, ó. Mentalmente, sessenta e sete mais quarenta dá cento e sete. Só que eu tenho que tirar quatro. Sessenta e sete menos quatro, cento e três. Tá? Então, isso é bem interessante pra gente fazer. O que que eu fiz mentalmente? Eu peguei isso daqui, essa soma, que era sessenta e sete mais trinta e seis. Eu escrevi o trinta e seis na minha mente, né? Como quarenta menos quatro. Não é isso? Então, sessenta e sete mais quarenta vai dar cento e sete. Cento e sete menos quatro, cento e três. Por isso que eu tô te dizendo que dá pra você fazer um monte de continhas aí de cabeça, tá? É... Essa daqui, ó. Sessenta e sete menos trinta e seis. Seria o oposto daquela linha. O oposto não. Seria aquela que ela foi com a soma. E agora a gente tá fazendo aqui embaixo, ó. Com a subtração. Então, mais uma vez, sessenta e sete menos trinta e seis. Não é mais fácil fazer sessenta e sete menos quarenta? Sim. Sessenta e sete menos quarenta vai dar vinte e sete. Só que não era quarenta aqui, era trinta e seis. Então, não vai dar vinte e sete. Vai dar trinta e um, porque eu preciso somar os quatro. Eu preciso compensar aqueles quatro lá. Tá legal, pessoal? Então, basicamente é isso. É óbvio que tem outras aí pra gente fazer também. Mas, por hoje, é isso aí. Tá legal? Um abraço aí do professor Reinaldo Amirá.